Gente, eu já deixo avisar, por favor, lavem a louça, se vocês fizerem um ovo desses, não quero a mãe de vocês brigando comigo, então lavem a louça, se você sujou, lava a sua louça. E aí, galera? Tudo bom? Mais um bordão, nada com nada, mas aqui estamos para fazer um ovo de Páscoa. Gente, assim, isso não é para te fazer, porque eu sei que estou postando muito, muito aqui na Páscoa, né? Então, eu sei que você não vai fazer, mas eu quero por um negócio de desenvolvimento, um negócio de vibes, bora tentar temperar o chocolate, não faço ideia de como se faz, mas aqui a gente está, entendeu? Eu comprei os trecos, eu gastei em óleis, então deixa teu like, por favor, obrigada, de nada, e é isso, let's go! Tem isso aqui que eu comprei, vou mostrar as coisas que eu comprei, porque eu sou muito blogueira. Ai, ele vem com um negocinho de silicone, cara, mas tu é gênio, gênio! Comprei também. Três desses, mas o meu pai já comeu um, e isso tudo de chocolate. Vou deixar isso de lado, e vou pegar a tábua de cortar carne, mas é a tábua que a gente tem. Como é que a gente corta carne, eu vou virar e vou fazer desse lado de cá. Bom, bom. Ok, galera, olha, agora eu vou pegar uma panela. E tu vai colocar água dentro, cuidado pra não pegar meu chocolate. E aí, pai, nem inventa de pegar meu chocolate. Não inventa, vou botar um pouquinho mais. Não pega esse grande! Ok, agora tu tem que ter paciência e esperar o negócio. Dá a colher, pega o que tu quiser pra misturar. Só cuida, com delicadeza, entendeu? Tu tem que ir na vibe, na paz, com amor, entendeu? Vai com calma mexer, porque se entrar água dentro dessa bota... Ah, até o meu não dá, né? Porque a água teria que fazer uma volta, assim. Olha que não dá uma satisfação. Ah, dá bastante! Descantei! Descantei! Descantei, vamos experimentar. Hum, botei minha baba. Estraga? Não sei. Peguei outra. Porque tem gente que tem mojo. Volto com isso aqui derretidinho. Meu Deus, olha isso aqui, cara. Olha a beleza. Olha a simplicidade da magnitude. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer até o pote aqui no fundo ficar na temperatura que eu... Ambiente, porque aqui embaixo tá fervendo, tá quente. Então tu vai misturar até que tu sinta que aqui tá na temperatura ambiente de novo. Ficou assim, ó. Eu vou te falar um pouquinho embaixo que meu pai dormiu. Só pra me atrapalhar. E que esse ovo tem uma linha, que é até aqui onde tu coloca o chocolate. Então bora derramar o chocolate até ali. E... Agora tu põe isso. Meu Deus. Tu coloca isso. Agora entendi. Agora eu vou levar isso aqui na geladeira. Bora lá então fazer o brigadeiro branco. Gente, o leite com dançado e mantendo. Apenas isso pra essa perfeição de Deus. Colocar... Agora eu vou levar o leite com dançado. Gente, eu sou do tipo de pessoa que gosta do branquinho com aquelas partezinhas queimadinhas dele. Que fica ao redor da bordinha. Eu gosto, tá? Mas assim, é algo que tem que ficar mexendo sem parar. Eu deixo ali às vezes, vou fazer algumas coisas. Porque eu gosto dessas coisinhas queimadinhas. Eu vou separar em dois potes. O que vai ser de napolitano e o que vai ser de coco. E esse aqui vai ser de napolitano. Vou pegar naquele fogo ali mais baixo e vou botar essa barra ali dentro. Eu vou deixar assim, galera. E a gente já coloca aí. Coloca coco. Mistura. Ok, agora isso aqui vai na geladeira pra esfriar. Olha que delícia. Meu Deus. Ok, galera. Bora ver se o ovo tá pronto. Hum, eu acho que sim. Olha que bonito. Eu não acredito que eu temperei certo porque ele tá brilhoso. Ele tá brilhoso, tá vendo? Gente, eu tô fazendo alguma coisa. Aqui tá vendo que ele tá ao redor aqui, saindo essa bolinha. Concorde. Olha isso. Dá pra me ver. Aqui deu uma cagada, tem uma bola. Meu Deus, eu sou muito boa em fazer ovos de páscoa. Vamos pegar o meu feijão agora e vamos colocar. Aqui eu vou de cá. Puts, cara. Eu sou muito boa. E aí, eu vou pegar o meu feijão agora e vamos colocar. Perfeito. A gente vai andar por cima. Incrível. Vou esperar endurecer essa camada de cima. Galera, passou um tempo. Meu painha tá dormindo. Olha a escuridão. Ele me xingou 50 vezes por um rato demais. Ele se faz o barulho. Desculpa. Beautiful. Beautiful. Eu quero colocar coisas em cima dele pra ficar bonito, entendeu? Então, pra grudar, porque eu não pensei. Vou colocar quando o chocolate tá mole pra grudar. E eu não tive esse raciocínio. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado pra grudar. Como é que eu peguei, cara? É a perfeição embalada de novo. Cara, como é que a gente corta isso aqui? Meu Deus. Obrigado, pai. Ele é um pai bem silencioso, galera. Ele acabou de acordar. Oh. Olha isso aqui. Observe isso aqui. Observe. Anjo, isso aqui foi feito por mim. Tá bom? Vamos provar isso. Olha essa delasura, pai. Não come ainda. Não come ainda que a gente vai provar tudo junto. Fica aqui. Não preste. Pera aí. O chocolate, gente, ele temperou real, tá? Tô me sentindo a chocolateira porque eu consegui temperar chocolate. Eu coloco muito. Pera. Todo mundo. Jun, pega não. Tu quer também esse, Tui? Depois, tu quer te experimentar de coco? Não? Tá. Dá o outro, por tu. Calma aí. Aham. Tá só duro, né? Tá bom? Tá bom? Que lindo. Tá bom. Uhum. Você vai... Becker twist. Parece que eu comei. Ó. Tá com um pouco mais gostoso. Eu vou filmar pra cá. Ai, 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 ai. Você não vai comer? Você não vai comer depois? Vou. Eu vou ser mais do de coco. Vai comer. De coco que é meio da minha mãe e o de chicadinho ou de napolitano é do meu irmão. Tu, só dá um oi. A vó tá experimentando, gente. Dá um oi, vó. A vó. Oi. Oi, tá muito bom. Tá bom, vó? Tá bom. Não, tá. Eu gostei do de coco. Aqui, ó. Metade do ovo vai sobrar. E agora quem vai comer aqui hoje? O pai? Ó o louco. É um pedacinho. Não gostou. Não consigo comer. Doutro? Vou beber. Tomar água faz bem, né? Seu. O que que tu achou? Rui? Não, tu não achou ruim? Eu achei ruim. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele ficou mega doce. Tipo, se tu não é formigão, assim, tu não... É muita fim de doce? Esses ovos não são pra ti. Mas, meu anjo. Ai. Tá muito doce agora na minha boca. Preciso de um treco salgado. Fica bem no próximo vídeo. Vai nessa foto aqui do meu Insta. E comenta Páscoa. E eu mando beijo pras três primeiras. E no vídeo passado são essas. Um beijo. E tchau.